...todos, e acreditando em um futuro melhor para as nossas crianças e adolescentes, acreditando que em breve teremos índices de significância de violência e dívida. Vou convidar aqui, primeiro, a Andréia, que vai estar falando com a gente, agradecendo a todos, então participando direto e diretamente do seu lugar. Andréia. Obrigada.